Olá, belezas morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, molecada, ao nosso Rocket League! E nesta sexta-feira, mais uma convidada, ela que estava no banco, a nossa goleira, a nossa eterna goleira, a nossa eterna fofinha, baixinha, gamer, fala aí! E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta, faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu vi que muita gente me pedia, então estou aqui, vamos que vamos! Isso aí, galera, agora, aquele negócio, a gente está fazendo aquela série de cada vídeo do Rocket League trazendo um convidado especial, Então já tivemos o Assassins, tivemos o Lipão, agora a baixinha, o Aishou, eu chamei ele no Skype, ele visualizou, xinguei ele no Twitter para ele olhar, ele visualizou e não respondeu, então não sei se esse... O Aishou, responde no treta, vamos jogar junto! E também, galera, vou tentar chamar o Patife, quem mais for, tá certo? Bom, tá preparado, baixinha? Estamos, vamos lá! Galera, o canal da baixinha está na descrição do vídeo, tá? Então só vamos! Toma, é a baixinha, baixinha, você vai ter que ser um pouquinho alta agora, tá? Para acertar a cesta, por favor! Vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, então, partiu! Vamos lá, baixinha, se alonga, baixinha, se alonga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você vai na bola? Vamos, podemos ir! Então tá, eu vou ficar, você vai! Eita! Eita, Heron! Ai, nossa! Calma, calma! Começou! Começou as tretas, velho! Vai lá! Eita, vai, baixinha, bateu! Não! Também fiz caquinha, galera, era para bater na bola para fazer ela subir, não fazer... Ai! Não fazer o que foi feito ali! Opa! Eita! Olha a cesta, baixinha! Não! Não foi, cara! Ó, dá nada, eu tô acostumado a virar, baixinha, a gente vai virar de jogo! Vamos lá, vamos lá! É, é mais difícil ainda defender isso, eu sou goleira, não sou... Basqueteira! Basqueteira! Mas vou na bola, hein! Vamos lá! Vamos lá! Ai, irmão, tu não faz isso, pula isso para errado! Puts, mano! Caquinha de novo? Isso aí, boa! Baixinha, vai lá! Boa, baixinha! Não, por que que eu não cheguei lá? Ah, cheguei atrasado, velho! Eu não botei fé! Calma! Tá na nossa área ainda, hein! Tô esperando... Eita! Eirou! Ai, não me bate não, cara! Tá todo mundo errando geral aqui... Boa, baixinha! Foi, foi lá! Hum, passou! Hum, passou! Ó, agora vai, agora vai! Ai, ele me bateu! Tô voando! Ai, me bateu também, safado do Batmóvel aqui! Ih, tem um Batman aqui, falso! Não pode não! É, é o fake aí, mano! Tá se achando! Aí, tirei! Boa, baixinha, boa! Bateu forte! Boa, dribão! Tá lá, tá lá! Errou! Ai, não foi! Ai! Hum, tentei ali! Nossa, foi muito! Eramo! Vai! Só, só... E... Oh, foi! Opa, 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 opa! Não foi! Nossa, dá uma bate... Opa! Ah, tá lá dentro! Aê! Boa! Cê é louco, Cachoeira! Cê é louco, mano! Sai daqui, Batman fake, né, baixinha? Aê! Nossa, você viu que eu fiz uma tabela, bateu na ponta do carro, depois bateu... Bonito, bonito! Foi bonito e cagado! Ó! Galera, agora eu vou voar sério, hein? Vou voar sério... Quase! Quase, tá certo! Vai baixinha, pode levar! Baixinha! Ai, 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 vai lá, vai lá, vai lá não, vai lá não! Passou, passou, passou! Beleza! Cê bate, 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 bate! Vou baixinha! Consegui? Ó, ó, acho que consegui! Será, será? Ah, foi muito forte! Safado! Eita! Foi sexta! Bateu direitinho essa P.E.K.K.A., velho! Esse cara mande, hein? É, esse bate... Esse bate vai emitir da Batman mesmo, velho! Vamos lá! Vem, quase que veio! Isso aí, não dá nada não! Vamos lá! Virar essa bagaça! Cê vai? Vou! Beleza! Ok! Ai! Quase! Ok! Hum, bati mal! Ah! Tô pra trás, bola! É pra você ir pra frente, mas que... Uou! Não bate em mim, não! Oi! E aí, Ralf? Sai, Batman! O que atrapalha é boa, baixinha! Ai! Fico mesmo! Boa, 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 boa! Bate, 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 bate! Bate! Boa! Cê vai? Aí! Já fui, moleque! Tô esperando! Consegue? Consegue? Dá um saltinho! Uuuu! Quase! Foi! Vamos lá, vamos lá! Dois minutos baixinho, a gente consegue ainda! Oh! Não, Batman! Vamos lá! Eita, que isso? Nossa! Oba, voltou! E? Nossa, que bug que tem aqui! Colou um bugzinho! Galera, a gente tá concentrado, tá até em silêncio aqui! Olha lá, olha lá, olha lá, vai! Ai! Hum, era só pra dar um empurrãozinho, eu cheguei atrasado! Ok! Vai, mano! Ah, velho! Esses caras ficam me empurrando, mano! Que raiva! Boa! Tá lá dentro! Nossa! Não, não foi! Nossa! Quase que foi! Ajuda nós, bolinha! Dá nada! Baixinha, dá nada! A bola, ela para sozinha? Que isso! A bola é muito doida, filho! Pegou? Ela vai aqui cá, vai voltar! Nossa, filho! Tem que entrar, velho! Que cesta linda, velho! Que bonita! Olha isso! Ela não queria entrar, mas ela entrou! É! Foi bem ou para mal! Pô, mas o mais legal foi o primeiro toque que eu dei, né? Fiz uma tabela comigo mesmo! Caraca, galera! Muito bom! Vamos lá! Você vai ou eu? Eu tô indo! Melhor é você, né? Você sabe voar! Olha o Batman, olha o Batman! Cuidado! Deixa eu não! Tirei! Caraca! Ai, foi muito forte! Foi muito forte! Calma! Ó! Ah! Nossa! Que susto, mano! Só ameacei! Só coloquei mesmo! Ah, não, velho! Vai se lastar! Nossa! Esse cara tá pegando uns gols muito fácil, velho! Nossa! Nossa, mas que raiva, velho! Que raiva! Calma, calma! A gente vai, a gente vai conseguir! Vambora, vai! Nem que dê o overtime! Ah, sexta! Foi sexta, foi sexta! Ele chegou primeiro! Não foi não! Não foi não! Não foi não! Não foi não! A gente veio! Manda ver! Ai! Nossa! Vamos ver o que eu faço! Vou botar aqui! Tô tentando subir essa bola, mas tá difícil! Boa! Boa, boa! Tô sem turbo, meu Deus! Meu Deus! Ah! Ah! Golaço! Golaço! Boa! Ah, moleque! Ah! Caramba! Vai tirando! Falei que a gente conseguia! Olha lá! Valeu baixinho! Baixinho manteve a bola lá no ataque! Foi uma lindeza, velho! Isso aí! Vamos ver quem que é o Batman verdadeiro aqui nessa porcaria! Vamos lá! Essa caçamba! Ai, ai! Oita! Baixinho! Olha lá, baixinho! Mita! Mita pra nós, baixinho! Mita pra nós, baixinho! Ai! Não deu! Ai! Ai, beleza! Prorrogação! Ok, ok! Vou fazer a sexta, hein! Vamos lá! Tô aqui, te dando cobertura! Nossa! Ai, foi quase! Não, foi quase não! Não, cara! Tô voltando! Deixa não, deixa não! Deixa não! Bate nele! Nossa! Passou, passou, passou! Baixinho! Vai na bola, baixinho! Você tá muito na defesa! Ai, baixinho! Nossa! Não deixa a bola sozinha não, velho! Isso aqui é basquete, velho! Não, aqui deu lag aqui! Juro que a bola tava indo pra cesta deles! Ah, tá! Ó, ó! A baixinha fez a cesta! A baixinha fez a cesta! Eu não tô acreditando, moleque! Nossa, cara! Voltei com tudo! Que isso, baixinho! Olha lá, eu ainda errei, mano! Nossa, ainda bem que eu não bati nessa bola! Foi muito sem querer! Foi muito lindo! Foi isso que isso aconteceu! Eita! Você é louco, hein, baixinha! Que tchim! Ganhei um chapéuzinho! Batman, vou ficar falando, Batman fake! Vamos pro menu, baixinha! Vamos pra segunda partida! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera, que meu coração ainda tá a mil! Que que a baixinha, aquela cesta da baixinha, que foi uma coisa linda de Deus! Céu, louco! Vamos lá! Ó! Foi! Ai, foi errado! Foi errado! Vai, vai, baixinha! Vai, vai, bate, bate, bate! Ui, a cesta da baixinha! Olha a cesta da baixinha! Caramba! O cara meio que dormiu ali no ponto, mas... Tem um tal... É, exatamente! Aquele PH ali, ó! Player YouTube ali ficou morcegando! Mossegando, é! Dormiu, mas... Da B-Clip dormiu! Exatamente! Agora que entra em coma! É, monta o... Opa! Tamo junto! É, é! Desculpa aí, não entra em coma não, cara! Eu te amo! Olha a cesta... Nossa! Nossa! Vamos lá! Ai! Mirou! Errei! Bate! Ai, eu fiz caca! Não, fiz não! Não, fiz não! Opa! Beleza, vai! Cara, o cara fez caca! Ah, sei! Tô aqui, tô aqui! Boa, baixinha! Boa, boa! Será que foi? Ó, até indo pra você! Ah, não, não! Foi mal, foi mal! Eu tava sem ângulo! Tá, tá voltando! Cara, e... Nossa, dois erramos! Não! Não, não, não! Não! Aqui não! Ah, não, não! O quê? O que que eu fiz, velho? O que aconteceu? Meu pai, eu fiz balãozinho com a bola ali, sem querer! Isso! Boa, boa, boa! Agora comigo! Agora comigo! Não, mentira! Não é comigo, não! O que tá acontecendo? Ai, nossa! Relou, relou! Calma! Ó, ó! Olha a cesta! Olha a cesta, filho! Nossa, velho! Só vai! Valeu, Rengo! Toma com a baixinha aqui! Tamo gravando, velho! Um grande abraço pro Rengo e pro player YT aí! Ó, baixinha! A gente tá mitando, hein, velho! Só vai! Ó, ele falou só você! Eu fiquei triste! Ah, baixinha é mita também! Ai, meu Deus! Eu pulei errado! Não, baixinha! Errou! Os caras erraram! Erraram! Ai, não foi, porque eu peguei errado, mano! Danada, danada! Depois das erradas que eles deram ali, ó! Tá susso! Vamos lá, vamos lá! Baixinha bateu! Boa! Boa, baixinha! Será que entra? Não foi! Eu tentei enterrar pra você, mas não deu certo! Então, o que o cara vai fazer? Os caras tão... Ai, passei lotado! Todo mundo errou, todo mundo errou! É a sua! Ai, que raiva! Nossa! A gente tá errando, hein, galera! Nos quatro tá ruim! Ai! O cara bateu em mim! Não bate em mim, não! Nossa, fiz caca! Fiz uma caca total aqui! Boa, baixinha! Ah, o cara atirou! Chatão! Nossa, o Ubo! Não! Ai! Não vai bater não, cara! O que eu tô fazendo? Ai, tá batendo em mim! Ah! Eita! Acho que eu driblei alguém! Não, o cara jogou pra cá de novo! Eita, eita! Olha a sexta, olha a sexta! Vai errar! Sexta não, sexta não! Que isso? A gente não vai deixar não! Pior que tava quase indo lá! Ah, monta! Não sei se tudo na hora certa, cara! Eu tô jogando igual o... Tirei o cara da bola! Boa! E eu deixei a bola pra ele! Ui! Boa! Que isso! É dois! Sai que é sua, Ronaldo! Ah, que chato! Ui! Parem com isso! Não faz isso, não! Assustou, né? Eu também! Ah! Ah lá! Não foi? Ah, mano! Eu tenho que treinar esses aéreos, na moral! Ah, o cara pegou antes de mim! Ai! Nossa! Nossa! Calma, voltou, voltou! Tirou? Ai, eu errei! Não creio! Consegui! Os caras estão grilados ali! Os caras estão com medo! Ué, ninguém foi na bola? Ok, a gente vai, né? É claro! Nossa! Ia ser uma linda! Vamos lá, abaixei! Vamos lá, abaixei! O cara errou! Ai, meu Deus! O que? O que? Deixa na boa! Deixa! O cara errou! Você bate! Eu bato também! Eu tirei você! Desculpa! Tu danada! Ai, meleca! Acontece! A sua baixinha faz essa cesta linda! Não foi dessa vez, mas vai lá da próxima vez! Nossa! Todo mundo errando, gente! Só vi o monta-boando! Olha lá, filhos! Isso! Olha a bola parada ali! Nossa! Ainda bem que o cara aqui tá... Ele tá no mal dia, velho! A galera tá no mal dia! Vocês estão no mal dia, hein, velho! Tá errando tudo! Ah! Cara chato! Deve fazer cesta! Ó, ó, ó! Não foi! Ah! Quer força aí? Vai, mano! Tô... Ai! Ih! Erraram! Ai! Boa! 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 E ter um totó da hora aqui, velho! Atrapalharam tudo! Ah! Boa, boa, boa! Boa! Nossa, velho! O nosso quatro na bola ali tá... Tá insano! Errou! 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 Ai! Vai, baixinha! Bate, bate, bate! Boa! Ah, o cara chegou antes de mim! Ai, é você, baixinha! Eu bati em você sem querer! Sou eu! Não sei o que aconteceu, mas eu bati achando que era outro cara! O cara bateu em mim! Sou vermelho! O que é isso? Pois é! Opa! Salvou! Salvou! Vamos! Eu tô sem turbo! Tô sem turbo! Você é muito ruim! Você vai bater? Boa! Ai! Só segura! Só segura! Não que eles façam um gol! Explodir um! Boa! Uh! Bateu! Aí, galera! Foi da hora, velho! Valeu demais! Um salve pra vocês dois, seus mitos! Ai, galera! Foi muito bom! Grande abraço pro Rengo! E também pro Player YouTube! Tá bom? Abraço! Baixinha! A gente... O que que ele falou ali? Salve, EG! Salve! Baixinha! Você tá bem mais alta, né, fia? Você viu? Queria se não sentimos aí! É! E eu tô vendo aí! É o tamanho... É o trabu que você tá usando aí, ó! Muito bom! Bom, galera! Então, eu vou finalizar o nosso Roxas League... O nosso Roxas League... E, galera! Invicto ainda! Ganhamos com o Assassin's! Ganhamos com o Set! Ganhamos com o Lipão! E ganhamos com a Baixinha! Quem diria, né, Baixinha? Mãe da hora! Quem diria! Quem diria! Então, galera... Segunda-feira eu vou ver qual vai ser o próximo aí... Que vai ser o convidado e tudo mais... E, Baixinha, meu... Muito obrigado por ter aceito! Eu tava com saudade de você! Ah, eu também! Eu tava com saudade de todo mundo aqui! Isso aí! Ó... Gracinha! Todo mundo colocando S2 agora pra Baixinha! Beleza, galera? O canal dá na descrição! Valeu, Baixinha! Tamo junto! Tamo junto! É isso aí, galera! Se você não deixou o like aí, deixa o seu like! Se inscreva no canal do Montaíno Meu, se você quiser, obviamente! Ok? Então é isso! Até a próxima! Beijão! É isso aí! Me siga nas redes sociais, principalmente no canal de vlog, que voltou com tudo! Tá aí na descrição! E o Snapchat é nóis! Fomos! Uh! Uh! Tchau!